Não entregou nada, vamo aumentando a mole O mole sabe que vim bocorro, não vamo fazer centenas Olha em 68, uma taca dos quentes Sky Record, esta vez de uma espetada O meu povo está cansado, o que ele merece, não está com ele Apesar de faro si, basta toda hora, não está feliz O meu povo com vaidade, pois eu nunca fui liberdade Senta aqui, realiza aqui, o sonho que faz entre as tropas Vamo a cuspe de cor digno, para fazer sin desangola Há meus bandidos de Angola, mesmo não estando lá fora Fazer todas as fronteiras, não sei quem manda agora Vamo fazer sin desangola, vamo fazer sin desangola É velhão no meu sentido, não sei quem manda agora Vamo fazer sin desangola, vamo fazer sin desangola Não interessa o trabalho, mas o que ele só sentiu, está stupid Vamo fazer sin desangola, vamo fazer sin desangola Rapizia é a cura, que todos vêm são na boa hora Vamo fazer sin desangola, vamo fazer sin desangola Rebellao no meu sentido, não sei quem manda agora Deixa todas as horas, tá bem consentido, não manda agora Manda agora, manda agora O chico do chão, mas se não mata por dar esta chapa É rebelião para fazer sin desangola Papai do céu, minha velha bem preta, falha pela tinta O povo cansado, o povo estoura aqui, mas ainda tu já não tem fazer sin desangola Vára e fã, pois tem que estar lá no game, não vou a estourar, mas não fazem sin desangola Estampa com a estampa, não lenta essa estampa, vida da sua peça faz sin desangola Nada posso morrer de fome, mas eu estou 100% angolado Cada coisa vem no seu tempo, mas o tempo nunca me sai nada Quando eu falo aquilo que penso, mas perdemos nem sempre estou certo Pede estudo e nem na lenta, quem não coube com o mambo está duro, está em seguem moda Olha você, amizade nós temos muita, mas nem todos já nos fazem crescer Ninguém muda o que já fomos, só mudamos o que seremos Da forma que jogamos, outros da tipo, nem no tempo passado Quando eu falo aquilo que penso, mas perdemos nem sempre estou certo Já todos nós já erramos, mas nem todos aprendem com os erros Mas não, o país está em crise, na verdade em crise nem para todos Os outros a deitar comida, não te me vão, então passa fome Não gostamos de quem tem muito, e fugimos de quem não tem nada Acredita que todo muda, porque na vida o tempo não para Faz sentido, não me desangola, compadre no conto, só está motivado E cada tuxo, enquanto eu inhalado, me servo de guia para quem é velhado Desangola não motiva essas tropas, nunca vai parar, só motivado Feito o seguinte, dizem delinquentes, confiando e dois passados a abençoar Como muda agora, se é siriba, levanta-te aí Não se prevismo, você desistir, olha, mata, engança-te um pouco de gente e te incentivar Se és o preto, de carne, espírito nobre, venga a motivar Somos organizados pelo limpo perto, a Coreia mesmo é uma falta de respeito Fala bonita e que a voz dizia direito, assim que a boca é medo, vai pro reto Angola é rica, mas falta de emprego Tu vão me ponder, eu já tava sujeito, aqui ninguém pôs de Angola tá no pego Somos 10 irmão, a correr bem direto, ruir Nossa Angola já no para antigo, o colono, rebelando a mim Cada minuto, quer ver o passado, serve desse tipo pra poder sorrir A cidade esteja com o caminho longo, mas ninguém faz pira pra poder seguir Fico cansado, malhumorado, só um bonito só vai destruir Estamos desagrando, só vas shoes me do Bryant, sir people erstmal matando Schete magneto... Vamos fazer siniangola, vamos fazer siniangola O bebê un no po sentido, não sai quem mandava o clore Vamos fazer siniangola, vamos fa says siniangola No interés do trabalho, mas de si o sintesta chuva Vamos fazer siniangola, vamos fazer siniangola O peices é a cura, que a reconceiona agora Vamos fazer siniangola, vamos fazer siniangola O bebê un no po sentido, não sai quem manda o clore I'm good